Ousadia, a quadrilha invade o supermercado, faz funcionários reféns e foge com o caminhão carregado de mercadorias. Eleições 2014, Campinas perde representantes na Assembleia Legislativa, Igreja ajuda a eleger três deputados federais. Após aprovação de distritos, Câmara Municipal aguarda homologação de resultado para votar projeto que cria corpo administrativo para subprefeituras. No futebol, Orley Sena deve ser o próximo presidente do Guarani. O Bande Cidade começa agora. Boa noite. O pronto-socorro São José, que atende moradores da região do Jardim das Bandeiras, em Campinas, fechou as portas hoje para reformas. Durante as obras, que devem durar 90 dias, os pacientes vão ter que procurar outras unidades. A Faisto, informando sobre o fechamento do pronto-socorro, foi colocada no portão há três dias. Mesmo assim, algumas pessoas buscaram atendimento na unidade e encontraram as portas fechadas. A gente procura esse, que é mais próximo, onde a gente mora, e chega, não tem médico, a porta pior, fechada, sem ninguém. Passei mal a noite inteira, vim aqui agora, deparei, está fechado. Para o Conselho Local de Saúde, o aviso deveria ter sido feito com mais antecedência. Simplesmente tomou a decisão de fechar, avisou na quinta-feira, que na segunda-feira ia estar fechando, e a população ficou sem a menor informação, sem condição, e sem saber aonde vai. Seu jesuíno acompanha o movimento do pronto-socorro há mais de dez anos, já que tem uma lanchonete ao lado do PS. Ele reconhece que o prédio precisa de reforma, mas acredita que a população vai ser prejudicada durante as obras de melhorias na estrutura. Vamos procurar médico. Se você vai uma hora dessa lá no Mário Gatti, está bombando. Atropelamento, todas essas coisas que acontecem aqui nas pistas, pessoas que passam mal, tudo aqui o ponto de referência é São José. Os funcionários do pronto-socorro foram remanejados para os PAs do Centro Campo Grande e Anchieta, e também para os centros de saúde que ficam localizados aqui na região do São José. Já os moradores que usam o PS, durante o período de reforma, podem procurar atendimento no Hospital Mário Gatti e na unidade de pronto-atendimento do centro. Na nossa avaliação, é o caso anunciado, porque a população precisa ser atendida. Agora, quando você desloca 100 funcionários daqui, enche os demais pronto-socorro, então o que vai acontecer? Fila. Durante a manhã desta segunda-feira, os funcionários da prefeitura começaram a retirar os equipamentos do prédio. Os reparos que serão feitos na estrutura devem ser concluídos em 90 dias. A unidade vai deixar de realizar 6 mil consultas por mês. Apesar dos transtornos, a expectativa de muitos moradores é que os atendimentos melhorem após esse período. Se for pela melhora, tudo bem, né? Se for demorar muito, o povo fica prejudicado, né? Quando estava precário, o atendimento era ótimo. Agora, depois, com a reforma, lógico que vai durar alguns meses, né? Aí vai ficar melhor. Se querem um lugar bonito, um lugar com estrutura, um lugar funcionando bem, tem que ter uma reforma. De acordo com a prefeitura, os moradores do entorno e pacientes foram avisados sobre a reforma por telefone. A secretaria não cogitou alugar um espaço provisório, porque teria que adaptar o local que geraria custos desnecessários na visão do executivo. Guardas municipais encontraram no início da tarde um possível local de desova usado pelo crime organizado em Hortolândia. Pelo menos dois suspeitos que enterravam um corpo fugiram quando os gêmeos chegaram. O terreno fica em uma área de preservação ambiental, às margens do córrego que corta o jardim Sumarezinho. O corpo estava parcialmente enterrado. No local, os guardas municipais ainda encontraram luvas, um chinelo, ferramentas, cal, além de um caderno com anotações da contabilidade do tráfico referente ao mês de agosto. De acordo com a polícia, a vítima, que é suspeita de estupro, pode ter sido morta pelo tribunal do crime por ordem de uma facção criminosa. Uma retroescavadeira foi usada para tentar localizar outros corpos, drogas e armas, mas nada foi encontrado. A polícia civil investiga a ação de uma quadrilha que rendeu funcionários e invadiu um hipermercado de Campinas. O grupo fugiu com o caminhão carregado de produtos. Os assaltantes chegaram por volta da meia-noite, quando o supermercado já estava fechado. Segundo a polícia, pelo menos 15 homens armados participaram da ação. Os criminosos entraram pelo fundo do prédio e renderam o vigia e seis funcionários da equipe de limpeza. A polícia civil vai investigar, o caso já está com o setor de investigações. Vamos mandar uma cópia para a DIG também, do BO, e vamos ver se teve imagens e tentar fazer todo um trabalho de investigação nesse sentido. Enquanto os bandidos agiam, os funcionários ficaram trancados dentro de uma sala. E só foram liberados por volta das cinco e meia da manhã, quando os trabalhadores do primeiro turno chegaram. Já os bandidos fugiram com um caminhão carregado com eletrodomésticos. Eles também obrigaram uma funcionária a abrir os dois cofres do supermercado. O valor levado ainda não foi informado. Para não deixar pistas, a quadrilha quebrou todo o circuito de monitoramento do local e levou o arquivo de imagens. A polícia acredita que o grupo seja especializado em roubo de mercadorias. Nesse caso foi uma quadrilha e estavam armados, encapuzados, né? E pode ser, sim, uma quadrilha especializada. Eles fizeram o planejamento deles, né? E cabe a nós tentar identificá-los. A proximidade do supermercado com as rodovias Dom Pedro I e Ademar de Barros também pode ter facilitado a fuga do banco. Técnicos da Secretaria de Habitação visitaram hoje três áreas ocupadas na madrugada do último sábado. Os terrenos ficam no distrito de Barão Geraldo, no bairro Planalto de Viracopos e no Jardim Nossa Senhora de Lourdes. Das três invasões, apenas a do terreno particular, no Jardim Nossa Senhora de Lourdes, permanece com 30 barracos improvisados. Assim que for encontrado, o proprietário da área será notificado pela Prefeitura. As moradias instaladas nos outros terrenos já foram removidas. Campinas registrou desde o início do ano ao menos 50 invasões ou tentativas de ocupação. E no próximo bloco, o Bande Cidade analisa com você o cenário político da região após o primeiro turno das eleições de 2014.